Olá, 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 para aqui ó, obrigado, com licença, tchau baby, tchau baby, tchau amor, já aprendeu a dar tchau quem quer comer, eu, o vídeo fala, comer, comer, é molhar a goiaba, é, menos goiaba, vamos merendar, tem suco de uva e bolacha, a Bel que arrumou a mesa e ela que fez o suco eu acho que ele torceu, ele torceu, ficou só olhando ui, 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 não quer conversa não ficou tão bonita assim, não foi, tirei aqui um monte de foto parece que a senhora passou uma máscara parece que eu passei maquiagem máscara vamos fazer o almoço eu vou fazer as linguiças essa linguiça aqui ó aí o primeiro antes de fazer eu coloco pra cozinhar ó, eu coloco pra cozinhar na panela, vou virar aqui a câmera ó, eu coloco pra cozinhar ó, eu coloco pra cozinhar Legenda por Sônia Ruberti Já cortei agora, né? Tá aqui, ó Gafo E a faca Acabei de cortar O arroz já tá pronto Agora eu vou colocar na iFry uns 15 minutinhos E vou colocar a farofa E tá pronto o almoço A linguiça ficou pronta já Já tirei da iFry Agora é só Colocar a farinha E mexer O arroz também já tá pronto Bora almoçar Cuida A mesa tá ali Mas nós vamos almoçar lá no quarto O papai tá meio doentinho A gente vai almoçar todo mundo na cama com ele A gente vai almoçar todo mundo na cama com ele A gente vai almoçar todo mundo na cama com ele A voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistérios em meio ao mar Confiarei Confiarei E tu és meu Tua graça cobre os meus senhores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome Te clamarei Descansarei 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 Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Toda vez que eu começo o vlog no final de semana A gente acaba não indo pra igreja no domingo Zé de corte O Isaías, ele tava gripado a semana toda Menino! E piorou ontem no domingo Então Ele chegou do trabalho Que passou o dia inteiro Deitado o dia inteiro Com febre, tossindo E a gente não foi pro culto Valeu, meu Deus do céu! A gente não foi pro culto Por isso que eu não finalizei o vlog ontem E agora Já é segunda-feira à tarde Estou aqui com o Rubinho O Béu foi pra escola E a Béu tá na sala A Béu também tá gripada Mas vai passar Então a gente se vê nos próximos vlogs Deus te abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau 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 Ele já aprendeu a palavra E quando ele escuta a palavra tchau Ele acha graça Mas também, né? Desde na barriga Que ele escuta Dá tchau Tchau Eu amo Tchau Glória a Deus A paz do Senhor Bom dia Boa tarde Boa noite Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo Eu quero hoje Conversar com você sobre restauração O Senhor falou o meu coração essa madrugada Sobre restauração Eu até anotei o versículo Pra compartilhar com você Eu estava aqui ensaiando E senti de gravar esse vídeo Lamentação Lamentações 521 Restaura-nos para ti, Senhor Para que voltemos Renova os nossos dias Como os de antigamente A palavra hoje é pra você Que está se sentindo fraco Que está se sentindo cabisbaixo Que não consegue mais voltar a orar Que não tem lido a Bíblia Que não tem tido teu momento com Deus O Senhor te diz hoje Eu vou fazer restauração na tua vida Mas pra isso eu preciso Pra que Deus venha restaurar a minha vida Eu preciso pedir para Ele Em Lamentações 521 Você vê um pedido Restaura-nos para ti, Senhor Para que voltemos Renova os nossos dias Como os antigos O primeiro amor Aquele tempo em que você Adorava a Deus Em espírito e em verdade Aquele tempo em que você Se quebrantava Ouvindo louvores Aquele tempo em que você Lia a sua Bíblia Com sede Com fome Com vontade De ouvir a voz de Deus É esse dia Que o Senhor Quer trazer a tona Na tua vida Ele quer trazer Restauração espiritual Ele quer que você Volte a ouvir A voz dEle Mas você também Precisa querer Porque você diz assim Ah, eu não consigo Eu tô fraca Eu não consigo mais orar Eu não consigo mais ver A palavra O inimigo tem entrado Nessa brecha O inimigo tem entrado Nesse lugar E tem feito morada E tem te entristecido E tem te deixado Cada vez mais fraca E tem te deixado Cada vez mais triste E tem te feito Cada vez Estar mais longe de Deus E tem te feito Cada dia mais Estar distante Da presença do Pai E através Dessa oração Eu creio que A partir de hoje As coisas vão ser diferentes Porque você Reconhece agora Você reconhece hoje Que precisa Ser renovada Você reconhece hoje Que precisa voltar Ao primeiro amor Você pode dizer comigo Renova-me Senhor Renova pra que eu volte A te sentir Como eu te sentia No primeiro amor Pra que eu volte Senhor A ter fé Pra que eu volte A acreditar Que tu vai Transformar A minha situação Pra que o Senhor Venha renovar A tua vida Conjugal Pra que o Senhor Venha renovar A tua vida Emocional Pra que o Senhor Venha Reformar O teu casamento Pra que o Senhor Venha Transformar Áreas Da tua vida Primeiro Ele quer fazer Uma restauração Dentro de você Primeiro Ele quer fazer Uma restauração De dentro Para fora Porque Deus Ele tem o poder De transformar A situação Ele tem o poder De trazer cura Ele tem o poder De transformar A vida daquela pessoa Que tu tem orado Mas ele quer Antes Que você volte A amá-lo Como você amava No princípio Sabe Aquele relacionamento De estar sempre pertinho De estar sempre abraçado De estar sempre dando beijinho Aquele relacionamento Que a gente tem Quando namora Aquele relacionamento Quando a gente está Ao ápice do amor É esse o relacionamento Que o Senhor Quer ter conosco E Ele diz pra ti Ele vai voltar Assim é o Senhor Na tua vida Ele está com saudade De te ouvir Ele está com saudade De te abraçar E Ele te diz Hoje volta Filho querido Volta Filha querida Porque eu quero fazer Coisas novas Na tua vida Através da restauração Virão coisas novas Uma casa velha Ela não pode receber convidados Porque ela não está pronta Para recebê-los Quando há restauração Na casa Deus faz Epa Não amigo Eu vou lhe mostrar Pra você Pra você É amiga O que é real O que é Tô aqui Mas tô aqui também É mãe É esposa É serva Quando o Senhor manda A gente tem que agradecer E não importa A circunstância Não importa Se tem filho pequeno Não importa Não importa se a casa É grande Não importa se a casa É pequena O que Deus quer fazer Na tua vida É além Daquilo que você Pode imaginar Pode deixar a abelinha Solte ele Solte ele Solte ele O que Deus quer fazer Na tua vida É além É além Daquilo que você Pode escrever Num papel É isso que Deus Quer fazer na tua vida Mas pra que Ele Venha fazer Na tua vida É preciso que você Se coloque no lugar Sabe assim Quando você se decepciona E você diz assim Ah, eu não vou mais fazer Eu não vou mais pra lá Eu não quero mais fazer nada Deus te diz hoje Deixa o que passou Pra trás Deus Deus quer renovar A aliança Mas aquilo que te deixou triste Lá atrás Deixa lá atrás Aquilo que te fez Se sentir frustrado Envergonhado Deixa pra trás A renovação Que o Senhor Quer fazer na tua vida É da intimidade Com Ele E através E através Dessa intimidade Que você vai Voltar a ter As promessas Que Ele fez A ti Irão se cumprir Daí Cada uma Das promessas Que o Senhor fez Pra ti Vão se cumprir Ah, chegou O festival Cada uma Das promessas Que o Senhor fez Na tua vida Irão se cumprir Mas será a partir Do momento Que você Disser assim Senhor Eu preciso De renovação